Olá, começa agora o programa Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR e com a participação de emissoras de rádio de todo o país. Hoje nós vamos falar sobre o novo cartão da Caixa para beneficiários do Bolsa Família. E quem vai detalhar para a gente essa novidade é a ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que está com a gente aqui no estúdio. Olá, ministra, seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui trazendo mais uma novidade para os beneficiários do Bolsa Família. Bem, você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas pelas nossas redes sociais, anote aí facebook.com.br e twitter.com.br. Ministra, a gente já tem então a primeira rádio na linha. A gente vai até Marabá, no Pará, pergunta de Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá. Olá, Zeca, bom dia para você, qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla, bom dia, ministra Tereza. Aqui no estado do Pará, quantas pessoas estão sendo beneficiadas atualmente com o Bolsa Família e quais os requisitos para quem quiser ter esse novo benefício que está sendo disponibilizado pelo seu ministério. Eu também gostaria de saber, com esse alto índice de desemprego no país, isso tem feito com que mais famílias tenham acessado o Bolsa Família e tem realmente recursos para se atender a esse grande número de pessoas que certamente estão indo para a linha da pobreza porque estão perdendo o seu posto de trabalho. Bom dia. Bom dia, bom dia, Zeca Moreno. Bom dia, ouvintes da Rádio Marabá, no Pará. Aí no Pará, Zeca Moreno, nós temos 913 mil famílias recebendo o Bolsa Família. A partir de hoje, essas famílias, se quiserem, porque é uma opção dessa família, podem abrir essa conta, que é uma conta poupança, na Caixa Econômica que passa a receber o benefício do Bolsa Família na conta. Sabe que antes a pessoa tinha direito ao Bolsa Família, o beneficiário, a beneficiário, porque a maioria são mulheres, ela tinha que tirar o benefício de uma vez só. Então ela ia na lotérica ou ela ia no caixa eletrônico, tirava o benefício de uma vez só. Agora, se ela optar, se ela quiser abrir essa conta, ela pode tirar o benefício em até duas vezes ou ela tem direito a poder fazer as compras com débito em conta. que vai ser uma segurança a mais, que vai ser uma facilidade, um direito. E eu acho que muita gente vai acabar optando por essa facilidade. A tua outra pergunta, que é bem importante também, Zeca, é se tem aumentado o número de famílias procurando o Bolsa Família. Apesar de a gente ter tido uma elevação dos índices de desemprego no Brasil, nós não tivemos ainda um aumento na procura do Bolsa Família. Mostrando que esses índices de desemprego ainda não atingiram principalmente as famílias de baixíssima renda, que é as que são atendidas pelo Bolsa Família. Os recursos do Bolsa Família estão garantidos, preservados. O ano passado nós tivemos um intenso debate no Congresso Nacional se deveriam manter ou não os recursos do Bolsa Família e, por unanimidade, os deputados preservaram os recursos do Bolsa Família, que já tinha sido uma decisão da presidenta Dilma. Então, os valores no orçamento para garantir o Bolsa Família foram colocados no orçamento integralmente e foram mantidos. Então, nós estamos bem tranquilos, o Bolsa Família continua firme e forte. Zeca, você tem mais alguma pergunta para a ministra Tereza? Ministra Tereza, quem faz parte do programa Bolsa Família, quais os outros benefícios que tem do governo federal em relação a políticas sociais? Hoje, quem está no Cadastro Único tem acesso a um conjunto de políticas, a população de baixa renda, tarifa social de energia elétrica e a entrada no Cadastro Único, ela é uma entrada também para inscrição em alguns programas. Ela não dá direito a esse programa. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, pessoa que está no Cadastro Único, ela pode se inscrever para requerer esse outro direito, que é o direito à casa própria e entrar no Minha Casa Minha Vida. Então, tem 18 outros programas que as pessoas têm acesso via Cadastro Único. Agora, estando no Bolsa Família, ela tem direito a receber uma renda, que é uma renda complementar. Tem muita gente que acha que o Bolsa Família substitui o salário da família para ver a pessoa, resolve ter o Bolsa Família e para de trabalhar. E não é isso que acontece. Na verdade, metade das pessoas que estão no Bolsa Família não trabalham. Não trabalham porque são crianças e adolescentes, têm menos de 18 anos de idade. Os outros 50%, que são os adultos, eles trabalham na sua maioria. Então, 75% mais ou menos trabalham, os outros ou estão procurando emprego, ou são mães com crianças pequenas, como acontece com o restante da população. Então, na verdade, a população do Bolsa Família tem acesso a esse complemento de renda que dá uns 165 reais por mês e agora passa a ter mais esse benefício, que é poder estar bancarizado. É um direito, a maior parte da população adulta no Brasil tem conta bancária e agora os nossos beneficiários do Bolsa Família vão ter essa facilidade também. Obrigada, então, a Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá. E agora, ministra, a gente vai até Fortaleza, no Ceará. A pergunta é da Jocasta Pimentel, da Rádio FM Dom Bosco. Olá, Jocasta, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Com a realização da revisão cadastral, que acontece aí todo ano, a gente vem observando a saída de beneficiários do programa. Como é que a senhora observa esse movimento? Tem acontecido mesmo. Bom dia, Jocasta, obrigado pela pergunta. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Dom Bosco. Todo ano, a gente tem tido um nível de revisão cadastral muito alto. Você sabe que, só lembrando aí, para as famílias do Bolsa Família e também para conhecimento dos outros ouvintes, a família do Bolsa Família tem que se recadastrar a cada dois anos. Então, ela faz o cadastro, entra no Bolsa Família e a cada dois anos ela tem que atualizar as suas informações, se mudou de endereço, se mudou de telefone, se melhorou a renda, se melhorou as condições, se tem mais gente na família, se faleceu alguém, se o filho casou. Então, essas informações têm que ser atualizadas a cada dois anos e as famílias vêm fazendo isso. E mais, a gente tem observado que a maior parte das famílias não só declara a sua renda, como em muitos casos declara que vem melhorando de renda, mesmo com essa conjuntura que é uma conjuntura difícil. Por quê? Porque as famílias não contam só com a renda do Bolsa Família, como eu falei agora mesmo, contam também com aquele trabalho que uma das pessoas da família faz bico, trabalha para fora, mesmo tem carteira assinada, é uma família grande, então não tem o recurso suficiente para a família viver com dignidade. Jocasta, você tem mais alguma pergunta para a ministra? Sim, ministra Tereza, aqui no Ceará, a gente vem vivenciando já o quinto ano, estamos entrando no quinto ano de seca consecutivo, que tipo de trabalho o Ministério vem desenvolvendo para assistir essas famílias da região Nordeste? Jocasta, nós entramos no quinto ano de seca, realmente uma situação grave, mas eu acho que a gente pode dizer hoje que nós nunca vivemos no Nordeste uma seca com as condições que nós temos hoje, porque a seca faz parte do clima semiárido do Nordeste, a gente nunca vai mudar isso, agora nós podemos mudar a condição dessas famílias, e isso tem mudado muito, o Bolsa Família é uma das condições, só para a gente ter uma ideia, no Ceará nós temos 1 milhão e 100 mil famílias recebendo o Bolsa Família, nós temos o Seguro Safra, que no caso do Ceará, ele tem funcionado muito bem, é um dos estados que executa melhor o Seguro Safra, por quê? Porque a agricultura é uma atividade de risco, o nosso agricultor pequeno, agricultor familiar, ele planta, se ele perder tudo, ele não tem condições de plantar no ano seguinte, então hoje nós temos um Seguro Safra que é exatamente para o semiárido, e temos as nossas cisternas, nós já conseguimos construir no semiárido nordestino 1 milhão e 100 mil cisternas, esse ano a gente esperava entrar no quinto ano sem chuva, e o que aconteceu? Choveu, teve uma chuva grossa aí, principalmente no Ceará, que eu sei que o pessoal saiu inclusive para tomar banho de chuva, tomar banho naquela água que cai da calha, foi uma alegria muito grande a gente ter essa chuva que não era esperada, e o que aconteceu? Enchemos todas as nossas cisternas, dando um fôlego para essas famílias poderem, nesse período, nesse período de estiagem que a gente abre agora, poder viver com um pouco mais de qualidade de vida, com as nossas cisternas cheias. Obrigada, portanto, Jocasta Pimentel, da Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará, pela sua participação, e ministra, dando continuidade, o que vai mudar na vida do beneficiário do Bolsa Família com esse novo tipo de conta, que é uma conta poupança, o que vai mudar na prática? Ah, muita coisa, olha só, primeiro, esse beneficiário não vai precisar mais sacar o dinheiro todo de uma vez só, antes o beneficiário que não tinha conta, ele vai ou na lotérica, ou no ATM, que é esse caixa eletrônico, e tinha que tirar todo o dinheiro, saía muitas vezes até uma insegurança, apesar de ser um dinheiro pequeno, em média são 165 reais, a pessoa sai com esse dinheiro, às vezes acabava sendo assaltada, ou você tem esse dinheiro, você vai guardar em casa, e você acaba gastando mais do que você precisa, hoje esse beneficiário pode deixar o dinheiro na conta e usar um cartão de débito, a maior parte das pessoas no Brasil hoje usa o cartão de débito, você vai no supermercado, você não precisa levar o dinheiro e comprar e gastar aquele dinheiro todo, você passa um cartão de débito sem dinheiro nenhum e paga somente aquilo que você comprou, vai, por exemplo, numa farmácia, paga só o remédio, vai comprar um caderno para o menino, um calçado para o menino, passa o cartão de débito, com isso a família não precisa ficar andando com dinheiro, consegue se planejar melhor, se sobrar um dinheirinho na conta, esse dinheiro é remunerado, coisa que antes não acontecia, e ajuda a família a fazer um planejamento, muitas vezes você pode começar a se organizar, esse começo de ano, por exemplo, as famílias geralmente têm um gasto alto, com a escola, então se organiza, já vai juntando um dinheiro, quer fazer uma compra maior, está precisando de alguma coisa em casa, junta um dinheirinho de um mês, de outro, de outro, e com isso consegue ir melhorando as coisas na casa. A educação financeira que é muito importante, né, ministra? A educação financeira, exatamente. Bom, a gente vai agora até Imperatriz do Maranhão, a pergunta de Wilton Barbosa, da Rádio Nativa FM. Olá, Wilton, bom dia para você. Bom dia a você, Carla, bom dia à ministra Tereza, Bom, o cartão realmente vem para facilitar a vida do cidadão, no entanto, é preciso entender quais são os problemas encontrados, porque aqui no Maranhão, sobretudo, há um problema que o beneficiário geralmente perde os prazos, até mesmo de atualização. O manuseio desse cartão pode ser um problema para o beneficiário, como protegê-lo em caso de fraude, ministra? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Wilton, da Rádio Nativa. Primeiro, lembrando, né, para abrir a conta ou para retirar esse dinheiro, você não precisa estar na agência mais, você vai fazer isso lá na lotérica, porque tem muita gente que fala, ah, não tem agência da Caixa no meu município, não precisa ir na agência, pode fazer isso em qualquer lotérica, principalmente naquela que você já vai todo mês retirar o seu benefício. Nós temos conseguido trabalhar reduzindo muito a fraude no Bolsa Família. O Bolsa Família já é um dos programas com menor índice de desvio que nós temos nos programas no Brasil, então ele é muito elogiado exatamente por causa disso, e todo ano nós fazemos o quê? Nós cruzamos os vários cadastros que existem. Por exemplo, existe um cadastro no Brasil, chama-se SISOB, que é o cadastro de óbitos, que tem os falecimentos. A gente cruza o cadastro de óbitos com o cadastro do Bolsa Família, para quê? Para verificar se diminuiu uma pessoa da família que ainda não estava no cadastro, se o próprio chefe da família que faleceu. Segundo, nós cruzamos com a RAIS, com o CAGED e com o KINIS, que é o cadastro do INSS. Para quê? Exatamente para saber se esse beneficiário, se essa família está recebendo algum outro benefício e se declarou a renda corretamente. E quando essa renda, a gente tem algum indício de que tem um problema, o que nós fazemos? Chamamos essas famílias e ela tem que ir lá explicar por que teve essa divergência de informação, ela declarou uma coisa e a gente acabou identificando outra. Às vezes é uma coisa que tem alguma explicação, a pessoa teve um emprego, mas já perdeu, porque a gente pegou a informação de um ano atrás. E a gente vem, isso é um exemplo, e a gente vem melhorando muito. Então, nós tivemos, por exemplo, em 2014, 1 milhão e 200 mil pessoas saíram do Bolsa Família, seja porque fizeram atualização cadastral e declararam que já não precisavam mais, seja porque a gente identificou problemas e essas famílias foram desligadas. O ano passado, de novo, em torno de 1 milhão e 300 mil famílias, abrindo espaço para que novas famílias pudessem estar entrando sendo beneficiadas. No caso do Maranhão, nós temos quase 700 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família que agora vão poder contar com mais esse benefício, que é um benefício que hoje chega a maior parte do cidadão no Brasil e que agora chega também ao beneficiário do Bolsa Família que é ter um cartão de débito, que é ter a sua conta. Wilton, você tem mais alguma pergunta? Só perguntar, ministra, essa foi uma das medidas adotadas para facilitar e para beneficiar aquele que já tem um Bolsa Família. O programa pensa em ampliar esses benefícios? Já se tem alguma medida em relação aos estabelecimentos que podem aceitar esse cartão? O que se pensa daqui para frente em relação aos benefícios adquiridos através do cartão? O cartão pode ser usado como qualquer cartão de débito. Não tem um estabelecimento credenciado, não. Pode ser usado onde a gente tiver aquela maquininha para ser usada com o cartão Elo. Então, com a bandeira Elo. Então, não tem estabelecimento credenciado. Porque no caso do Maranhão, eu sei até porque você está fazendo essa sua pergunta, porque o material escolar só pode ser retirado em alguns estabelecimentos que foram credenciados. Que é um benefício que o governo do Maranhão está dando para os seus beneficiários. Que para quem tem criança na escola, está recebendo um recurso a mais podendo tirar também nesses estabelecimentos credenciados. No nosso caso, é um cartão de débito como vale para qualquer outro beneficiário, qualquer outra pessoa que tenha conta com cartão de débito. Está certo. Então, obrigada. a participação de Wilton Barbosa da Rádio Nativa FM de Imperatriz, no Maranhão. E agora, ministra, a gente vai até Salvador, Bahia. Vamos falar com a Arla Coqueiro da Rádio Sociedade. Olá, Arla. Bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia. A minha pergunta é em relação ao trabalho com as prefeituras para esclarecer aos beneficiários essa nova forma de fazer com que o benefício chegue até eles. Que trabalho vai ser feito para que as prefeituras expliquem para esses beneficiários o alcance dessa complementação de renda, enfim, dessa renda, né, destinada a eles. Porque, muitas vezes, fica nas mãos da prefeitura e as prefeituras não têm a estrutura adequada para fazer chegar esse benefício a quem precisa. Então, a minha pergunta é sobre esse trabalho na base, que é com as prefeituras. Bom dia, Arla. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. Vocês sabem que a Bahia é o estado que a gente tem o maior número de beneficiários no Brasil. Hoje, chega a 1 milhão e 800 mil beneficiários. Dos 14 milhões de beneficiários no Brasil, 1 milhão e 800 mil estão na Bahia. Olha, primeira coisa, não muda nada no Bolsa Família. Então, o Bolsa Família continua exatamente como ele sempre foi. Então, existem 13 milhões e 900 mil famílias que recebem Bolsa Família hoje e vão continuar recebendo. se elas não quiserem abrir conta, o que vai mudar? Nada. Ela vai receber o Bolsa Família como ela sempre recebeu, com o cartão que ela sempre recebeu. Então, essa família não precisa fazer nada. Por isso, a sua pergunta é muito importante, porque a gente não quer que o beneficiário, primeiro, ache que ele é obrigado a abrir conta. Segundo, ele não é obrigado a fazer isso esse mês, se ele quiser fazer isso depois, se ele quiser pensar melhor, se ele quiser ver se o vizinho abriu, deu certo, se é bom, se não é, ele não precisa fazer nada. Então, a prefeitura também não precisa fazer nada. Nós estamos, através da Caixa Econômica Federal, que é um banco público, que é o nosso parceiro no Bolsa Família, que tem uma rede enorme de agências e que conta com as lotéricas, com o correspondente bancário, chegando com essas informações, via mídias, via informações que a gente está tendo na televisão, em rádios. Então, o beneficiário não precisa fazer nada. o Bolsa Família continua exatamente como ele está. Se o beneficiário quiser ter uma conta, ele pode, e vai ser bem simples, por quê? Porque ele só precisa ir nessa agência lotérica, onde ele já tira, nessa casa lotérica, onde ele já tem as informações do Bolsa Família, onde ele já vai, normalmente, levar o CPF dele e dizer, eu quero abrir essa conta, que é uma conta poupança caixa e ele vai passar a receber o benefício dele, se ele abrir esse mês, por exemplo, o mês que vem, o benefício já vai cair na conta dele, também não muda nada para ele. Se ele quiser tirar o dinheiro todo, de uma vez só, ele pode continuar tirando. Se ele não quiser tirar, ele não tira. Se ele quiser tirar em duas vezes, até duas vezes, ele pode. E se ele quiser usar o cartão de débito, ele pode. Então, as informações somos nós que estamos dando. É óbvio que as prefeituras vão, são nossas parceiras, vão ficar felizes em poder ter seus beneficiários contando com mais esse direito cidadão, que é poder ter uma conta, que é poder ter essa facilidade de ter o cartão de débito. Agora, é importantíssimo, e aí eu conto com o apoio de vocês que estão em contato direto com nossos beneficiários, nas rádios, aqui, contando com o apoio da EBC, para que a gente leve essa informação. Beneficiário, o Bolsa Família continua firme e forte, continua como sempre, você pode não fazer nada, vai continuar recebendo o seu benefício, não fazer nada não, tem que manter a criança na escola, tem que ter frequência escolar, tem que manter a criança sendo atendida no posto de saúde e a gestante tem que estar indo fazer exame pré-natal. Agora, o seu benefício, atualize o seu benefício, mantém ele atualizado, não precisa abrir a conta porque não é obrigatório. Arla, você tem mais alguma pergunta? Não, muito obrigado pela resposta. Então, tá, obrigada pela sua participação e você pode ouvir o áudio dessa entrevista ainda hoje no site da EBC Serviços, www.ebcserviços.com.br. Ministra, a gente tem agora uma participação em vídeo pelo WhatsApp, é do Marcos Barbosa de Goiânia, Goiás, vamos então ouvir. Ministra, o que mudará na prática com esse novo cartão do Bolsa Família? O que vai mudar? Primeiro, se a pessoa quiser ter uma conta bancária, a vida dela vai poder ficar bem melhor. Por quê? Porque ela vai ter essa facilidade, ter uma conta. A bancarização é um processo muito amplo no Brasil, nós queremos dar mais esse acesso, é um direito cidadão, a pessoa poder contar com uma conta se ela quiser. Se ela não quiser, ela não é obrigada, como eu acabei de falar, com receio das pessoas dizerem agora tem a conta, eu sou obrigada a abrir a conta. Não é obrigado. Se quiser, nós criamos uma forma fácil para que essa pessoa abra essa conta sem burocracia. Não tem que ter comprovante de moradia. Por quê? Porque esse beneficiário do Bolsa Família já é nosso conhecido e já é conhecido da Caixa também. Ele já vem recebendo o Bolsa Família. Então, nós temos ele no Cadastro Único, nós temos informações de endereço, nós temos informações sobre essa família. O que o beneficiário precisa fazer? Vai lá com o CPF, abre a conta. O que muda para ele? Ele passa a ter acesso a alguns benefícios, como, por exemplo, poder contar com o cartão de débito. Ou seja, a família não precisa mais tirar todo o dinheiro de uma vez só, ficar andando com esse dinheiro na Bolsa, ou muitas vezes se acaba gastando ele toda uma vez. Você pode agora fazer um planejamento. Não, eu só vou comprar o material escolar quando tiver o desconto que é só no final do mês. Eu vou no supermercado em tal data, que é a data que geralmente tem promoção, ou eu vou fazer feira em tal dia. Eu posso me organizar melhor. Por quê? Porque agora meu dinheiro está guardado em uma conta e eu posso usar um cartão de débito. Então, isso vai facilitar muito a vida do beneficiário. Bom, a gente vai agora a ministra para Recife e Pernambuco. Vamos falar com Jofre Melo da Rádio Folha FM. Olá, Jofre. Bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Essa medida pode também de repente embutir nas pessoas a necessidade ou a importância de repente de poupar, de transformar o dinheiro do Bolsa Família também em algo que venha trazer de repente uma educação financeira para as famílias, ministra? Ah, com certeza. Eu acho que isso tem de acontecer e nós estamos com um programa de educação financeira para os nossos beneficiários que está já algumas dessas dicas a gente já vem trabalhando. Por exemplo, o beneficiário quando ele tira o dinheiro num terminal bancário sai um extrato bancário. Ali no extrato a gente está dando algumas dicas de como administrar melhor esse dinheiro como pega o dinheiro agora que ele não vai precisar tirar todo de uma vez eu acho que vai facilitar muito esse estímulo para que ele pense no que eu vou gastar não preciso pegar esse dinheiro sair com o dinheiro então acaba também tendo essa oportunidade de planejar como o dinheiro que ficar na conta ele vai ser remunerado certo? Isso tem um estímulo a mais e essa é uma conta gente então a gente não pode achar que só vai ter o dinheiro do Bolsa Família pensa por exemplo uma manicure ou uma pessoa que faz bico alguém que vende comida para fora que as famílias do Bolsa Família trabalham quer dizer tem a renda do Bolsa Família que é um complemento e tem a renda que é a renda do seu trabalho esse dinheiro também pode ser depositado na conta não é só o dinheiro do Bolsa Família com isso ele pode planejar o conjunto da sua renda então eu quero por exemplo melhorar ampliar um quartinho na minha casa eu vou juntar então compro material de construção aos poucos ou não junto um dinheirinho e posso fazer uma compra às vezes até em melhores condições então pensar se organizar tentar melhorar de vida é uma das questões que eu acho que a partir de agora vai avançar também no público do Bolsa Família Jofre você tem mais alguma pergunta para a ministra ministra mas as exigências para permanência no programa isso não muda de nenhuma forma com essas facilidades não é? não, não muda nada no programa Bolsa Família não muda nada nós estamos na verdade lançando um produto da Caixa Econômica Federal que é a nossa parceira que é quem executa o Bolsa Família junto com a gente que é um banco público e que colocou à disposição dos beneficiários esta facilidade que é um cartão poupança caixa que já existia e que está sendo simplificado e que a partir de agora começa a ser ofertado também nas casas lotéricas para os beneficiários do Bolsa Família a Caixa também vai ganhar muito com isso porque primeiro ela passa a ter esse conjunto de clientes que passam a ser seus clientes tem muita gente que fala mas a população de baixa renda tem muito banco privado hoje entrando nas grandes favelas no Rio de Janeiro nos grandes bairros pobres por quê? porque interessa para a rede bancária ter esses clientes que são também consumidores na sua cesta na sua oferta de clientes então a Caixa passará a ter essas contas que serão clientes da Caixa para além do Bolsa Família segundo ajuda também a gente porque as pessoas não precisam quando você vai tirar todo o numerário ou seja quando você vai tirar todo o dinheiro às vezes o recurso é 183 reais bom se não tiver 3 reais se não tiver nota de 3 não existe né gente não tiver nota de 2 moeda dentro do lugar onde ele estiver tirando ele não consegue sacar todo o benefício se é 185 não tiver nota de 5 ele não consegue sacar o benefício tem que voltar uma outra vez e agora não então isso também vai melhorar o funcionamento da Caixa Econômica Federal que poderá ir para o beneficiário que não vai ser obrigado a tirar o benefício de uma vez só obrigado então a participação de Jofre Mello da Rádio Folha FM de Recife Pernambuco e só lembrando que a gente vai colocar nas nossas redes sociais a imagem do novo cartão da Caixa para os beneficiários do Bolsa Família twitter.com barra tvnbr e facebook.com barra tvnbr ministro a gente tem uma outra participação aqui em vídeo via whatsapp do Ronaldo Pereira de Barra do Corda no Maranhão vamos então ouvir bom dia ministro sou Ronaldo Pereira da cidade de Barra do Corda no estado do Maranhão gostaria de saber da senhora quais os benefícios esse novo cartão da Caixa vai trazer para os beneficiários do programa Bolsa Família obrigado Ronaldo olha só o Bolsa Família não muda nada o que muda as pessoas poderem ter uma conta certo eu acho que muita gente vai ficar feliz em poder ter uma conta bancária isso é uma segurança para a nossa beneficiária principalmente para as mulheres isso é uma segurança também para o pessoal da área rural eu acho que vai ser uma diferença muito grande tem gente que aí no caso do Maranhão por exemplo você tem uma população no meio rural que é beneficiária do Bolsa Família grande nem sempre compensa você ir até a cidade buscar esse dinheiro às vezes compensa você esperar dois meses para você ir não gastar tanto porque tem gente que se desloca para ir receber o dinheiro então gasta com transporte então dando lá o dinheiro na conta a pessoa já vai ter esse benefício de poder ficar com o dinheiro tirar quando achar que é mais importante ou quando estiver indo para a cidade o dinheiro fica lá fica rendendo então é importante sim poder ter esse direito cidadão que é um direito de formalização a pessoa está formalizada está no mercado financeiro tem direito a conta e vai poder também se planejar melhor e lembra essa história que eu falei do cartão de débito então não é só uma conta é um cartão de débito as pessoas vão poder passar e comprar você não precisa ir com o dinheiro no supermercado você não precisa ir com o dinheiro numa farmácia você não precisa ir com o dinheiro comprar um calçado para o menino você pode ir com o seu cartão e esse cartão vai funcionar agora o cartão do Bolsa Família continua funcionando quem abrir a conta pega o seu não joga seu cartão fora guarda o seu cartão porque ele continua valendo também para tirar o dinheiro do Bolsa Família se quiser bom com essa participação portanto a gente encerra o programa de hoje ministra quero agradecer sua participação suas explicações muito obrigada e até uma próxima oportunidade obrigado vocês bom dia a todos bem o bom dia ministro termina aqui lembrando que você pode ouvir o áudio dessa entrevista no site da EBC Serviços www.ebccserviços.com sem cedilha .com.br EBC Serviços Serviços Sem Cedilha o programa também vai estar disponível na nossa página no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do MDS muito obrigada pela companhia e até a próxima edição do Bom Dia Ministro MESSA 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 Legenda Adriana Zanotto